Música Bom, de fato, na manhã da terça-feira, próxima passada, a Polícia Civil recebeu comunicação de que três indivíduos que portavam armas de fogo teriam, desde a noite anterior, abordado e mantido sob custódia o cárcere privado, um gerente, a esposa dele e uma criança de tenra idade que eles possuem, sob mira de armas de fogo, com o intuito de, na manhã do dia seguinte, fazer com que o gerente fosse até a agência bancária, da cooperativa em que trabalha, a cooperativa de crédito, e sacasse determinada quantia que tinha dinheiro lá e entregasse a eles, o que de fato acabou acontecendo. Por volta, ocorreu que por volta das 19 horas da noite anterior, a família foi abordada quando chegava em sua residência e mantido refém no interior da própria casa. E, mediante graves ameaças de morte, durante a madrugada, ainda, a esposa do gerente foi retirada da casa e levada para meio de um matagal nas proximidades da escola da Uri Riva, onde permaneceu na mira de um revólver de um dos autores do fato, enquanto que os demais obrigaram o gerente a ir até a agência, quando ela abriu, no início da manhã, e retirar de lá certa quantia de dinheiro que foi repassada por ele aos autores do fato. Logo depois desses terem se apoderado do dinheiro e de um telefone celular que havia entregue ao gerente, por meio do qual mantinha a comunicação, a mulher do gerente e a criança foram liberadas e entraram em contato com policiais que os interpelaram ainda em via pública. Foram trazidos para a delegacia de polícia, foram ouvidos a respeito do fato, a polícia registrou o ilícito por meio de um boletim de ocorrência e já instarou o inquérito policial para apurar este crime, que, no nosso ponto de vista, se subsume ao crime de extorsão, mediante sequestro, com qualificadoras a respeito do uso de arma de fogo e da coautoria de mais de dois indivíduos. E as investigações estão sendo incertadas nesse momento no intuito de identificar essas pessoas. Obviamente que a sociedade entender que não podemos explicar como e ou de que maneira que a polícia trabalha, mas o que nós podemos dizer é que está ocorrendo uma ação policial investigativa nesse momento e almejamos, no final desses trabalhos, apurar a autoria desse ilícito e, quiçá, recuperar, se não toda a quantia, pelo menos uma parte do dinheiro subtraído. Há possibilidade desses elementos serem integrantes de alguma facção criminosa? Há uma informação nesse sentido, mas é muito cedo para concluirmos qualquer ventilação de informações e esse fato será objeto também da apuração do ilícito no inquérito policial. Se verificarmos que ocorreu essa participação, haverá também a imputação aos autores ilícitos do crime de associação criminosa, que é um ilícito autônomo, mas que também merece a percrição penal adequada ou devida. Música Música Música